Feirão do Imposto. Dessa vez, alguns diretores da Associação dos Jovens Empresários resolveram tomar a frente e fazer uma ação lá no parque da cidade. Nessa ocasião, alguns empresários e os cidadãos que estavam procurando saúde tiveram a oportunidade de bater um papo sobre esse assunto. Além disso, os diretores ligados à área da saúde aproveitaram para falar sobre os altos impostos cobrados aqui no Brasil. Dê uma olhada. Avaliação Física, Conscientização e Carga Tributária. Na semana do Feirão de Imposto da Associação dos Jovens Empresários do Distrito Federal, a instituição organizou seu RAP-AGE e aproveitou a ocasião para oferecer à população de Brasília uma manhã de muita atividade física e conscientização, bem no meio do parque da cidade Saracubixeque. Quem esteve no local pôde aproveitar as atividades que estavam disponíveis. Aproveitando a descontração, os diretores da AGDF que estavam no local, Murilo e Leandro, também falaram sobre impostos pagos nos produtos e serviços. A ideia foi aproveitar um dia de muito sol e movimento no parque da cidade, que nos finais de semana recebe um grande número de visitantes para divulgar com jovialidade o Feirão do Imposto.